Estamos na reta final das análises da primeira temporada de Os Anéis de Poder. Vamos ao sétimo episódio. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal a mais uma análise de Os Anéis de Poder. Depois daquele que foi o melhor episódio da primeira temporada chegamos ao episódio 7, o famoso Aftermath, ou seja, as consequências da tragédia. César, estamos quase a terminar, não é? Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers. Antes de a gente chegar nesse penúltimo episódio, já sabem como é que é? Deixa o like, se inscreve no canal, do lado, clica no sininho, fica de olho nas notifications. Aproveita, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquela sua frase, alguma coisa que você gostou. Aqui só no comentário, para a gente subir na relevância do YouTube. Olha Inesita, eu nem acredito que a gente finalmente chegou no episódio 7 e já estamos quase no 8. Então, bora para a análise. O episódio é novamente dirigido por Charlotte Brandstrom, que mais uma vez entregou um episódio lindo e com o timing perfeito de storytelling. Já o roteiro é de Jason Cahill, que apesar de experiente, patinou muito e criou uma mini-barriga na temporada. O começo é espetacular, com um close no olho de Galadriel, coberto por uma grossa camada de fuligem. A cena seguinte é sem cortes e mostra o resto de seu corpo coberto de cinzas em um cenário de fogo e completa destruição. Tir Harad não existe mais, apenas os restos dela. J.R.R. Tolkien particularmente gostava muito de começar e finalizar capítulos com alguém indo dormir ou acordando. Então, aqui temos uma sensação dos livros, com Galadriel saindo daquele torpor. O tamanho da produção é assustador. Definitivamente, parece um grande filme de cinema. Galadriel caminha por Mordor na companhia de Theo e diz que, além de seu irmão, também perdeu seu marido, Celebor, para a luta contra Sauron e os orques. Este arco fica sem resposta ao longo da primeira temporada e precisa ser resolvido, uma vez que ele não morreu nos livros e obrigatoriamente precisa voltar para a esposa. Todo o texto dos dois é arrastado e cheio de frases de efeito largadas no meio do caminho. No final, o roteísta queria mostrar a culpa que ambos personagens carregam, mas tudo parece ficar na superfície. O texto poderia ter sido menor e mais efetivo, além de gastar menos tempo de tela. Eles se dirigem a um acampamento Númenoriano e lá encontram Arondir e Brownwin. Eles e os sobreviventes pretendem ir para um antigo porto e colônia dos fiéis Númenorianos, na foz do rio Anduin. A cidade se chama Pelargir e é carônica. Halbrand, o rei das Terras do Sul, está gravemente ferido e Galadriel resolve levá-lo para Eregion, onde ele receberá medicina élfica. Porém, do ponto de vista prático, esse trajeto tem pelo menos 750 milhas, ou seja, de Tirharad até Eregion temos cerca de 1.200 quilômetros. Seria uma viagem de semanas, talvez meses, e ninguém ferido suportaria esse tipo de trajeto. Os heróis de poder ignoram as distâncias da Terra-média em basicamente todas as movimentações de personagem. Enquanto isso, Adar e seus orques andam livremente e, ao final do episódio, o letreiro mostra que as Terras do Sul agora chamam-se Mordor, a Terra da Escuridão. Em paralelo ao plot de Galadriel, a rainha Miriel fica cega. Devido à erupção do vulcão, Isildur é dado como morto no escombro. Valandil e Elendil guiam a rainha até ao acampamento dos Númenorianos, próximos ao mar. Berek, o cavalo de Isildur, recusa-se a ficar com eles e é solto por Elendil. A rainha diz para Galadriel que os inimigos deles não sabem o que desencadearam e que Númenor vai voltar. Os pés peludos chegam ao chamado Arvoredo, campo onde deveriam ficar por um tempo, mas vários pontos do local foram atingidos por pedras e lavas do cataclismo. Sadok pede ajuda para o estranho. Quem sabe ele não poderia reviver uma árvore ou outra com sua magia? Malva pergunta por que ele está falando com a árvore, se árvores não falam. E Sadok responde que algumas falam sim. Essa é uma referência bem-humorada aos Ents. O estranho ainda não tem domínio de seus poderes e isto gera um acidente, mas ao mesmo tempo ele conseguiu certo sucesso em brotar vida de algo morto. Sadok indica o caminho de Verde Mata a Grande, a maior floresta de Hovânion, que no futuro será conhecido como Treva Mata ou Floresta das Trevas. Sadok também dá ao estranho um mapa com a indicação das estrelas que ele procura no leste da Terra-média. Ele ainda comenta que seus ancestrais as viram há muito tempo, há uns mil anos. No dia seguinte, todo o local está cheio de frutas, a magia do estranho é muito mais poderosa do que parecia ser. Com o cair da noite, as místicas encontram o acampamento dos pequenos, pois seguem o rastro da magia do estranho. Elas incendeiam o acampamento e no dia seguinte, Nori resolve ir avisar o estranho. Outros pequenos vão com ela na missão. Em Casa Adum, Elrond promete cinco séculos de provisões para os anãos em troca de acesso às minas de Mithril. Escutamos os anãos a falar Kuzdu, a sua língua secreta, e um dos idiomas que Tolkien deixou poucas palavras disponíveis para estudar-me. O rei Durin diz que Aulé os fez de rocha e fogo, e isso mostra que muita coisa resiste ao tempo, a rocha, e que outras são consumidas por inteiro, como o fogo. Essa é uma referência ao Silmarillion, o que é sempre bom ver-me. Ele preocupa-se com a segurança nas escavações, visto que a extração de Mithril é muito perigosa. O que tem um fundo canónico, pois para retirá-lo, os anãos precisaram escavar muito fundo na montanha. Com isto, o rei Durin III nega o pedido de Elrond, pois ele não vai encurtar a vida do seu povo para que os elfos tenham a sua suposta salvação. À revelia do pai, o príncipe busca por Mithril escondido e descobre novos veios do metal na montanha. Mas ele e Elrond são descobertos. Com isto, o elfo é expulso de Casa Adum e pai e filho discutem na mina. Diz ao marido que ele em breve será rei e que eles farão tudo da forma que eles quiserem. Inclusive, ela cita que ele tem um irmão e que isso é novidade até este ponto da série. No final, vemos que o Balrog despertou. Esta criatura não deveria despertar nos próximos 4 mil anos, segundo os livros. Ele acordaria somente no ano 1980 da Terceira Era. Na conclusão deste episódio, temos que ele é realmente muito lindo e volta a mostrar toda a competência da diretora Charlotte Brownstron. Porém, os elogios param por aí, porque o roteiro volta a puxar o freio de mão que tinha sido solto lá no episódio 6. Os plots até começam a se unir, mas o texto nunca chega no ritmo e no drama que a gente deveria alcançar. Ironicamente, o plot do Estranho, que é completamente inventado para a série, é o que segue mais interessante, muito acima dos outros que são baseados nos escritos de Tolkien, o que é muito paradoxal. A minha nota inicial na live de análise foi 9, mas hoje, com o devido distanciamento e sem o calor do momento, eu desço ela para 7, porque é só um episódio de fato bonito, mas ele perdeu todo aquele timing que a gente teve no anterior. E você, Inésita, mantém a sua nota? Para terminarmos, é importante comentar e reforçar que a banda sonora de Bear McCreary continua a salvar os pontos de drama que o roteiro da série não consegue alcançar. Toda vez que o roteiro e os diálogos batem na trave, a edição corre, aumenta o volume das músicas e é feito o golo. E fazer o golo em si nem deveria ser a responsabilidade de Bear McCreary. Uma série deste forte não pode usar a banda sonora enquanto muleta dramática a toda a hora. A minha nota para este episódio é a mesma do César, é um 7. Mas é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, de mais uma análise de os anéis de poder e estamos quase a chegar, finalmente, ao fim da primeira temporada. Deixem like no vídeo se ainda não fizeram, comentem aqui em baixo o que acharam, qual é a vossa nota e sigam-nos aqui pelo UTT. Não se esqueçam que também podem fazer parte da nossa membership e tornarem-se escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Um grande beijinho! Logo, logo estaremos com a análise do episódio 8 e vamos fechar a primeira temporada de os anéis de poder. Fiquem tranquilos que para a análise da segunda temporada não vai ter essa lenga-lenga toda, a gente já está bem adiantado e a gente vai lançar com mais rapidez e tudo meio que junto. Então, espero que vocês tenham gostado deste TT, deixo aqui meu grande abraço. Namarie! Transcrição e Legendas Pedro Negri